Música A música no meu processo criativo é total, né? Se não existisse música, eu não pintaria. Não tem como eu começar a dar pintar não. Desde criança, eu já gosto de ficar escutando e ficar trabalhando. Tanto que eu tenho um tempo que eu tinha uma game, né? Eu era dono de uma game e era um maior barulho lá dentro. Vindo tudo gritando e eu com fone de ouvido lá pintando, né? Então a música é uma forma de escapar da realidade. Pra mim sempre foi uma forma de escapar da realidade pra criar o clima, pra entrar na pintura, né? Quando eu era garoto, meu sonho era ser desenhista, né? De quadrinhos, né? Eu nem sonhava em ser realmente um pintor, não. A minha ideia era ser desenhista de quadrinhos, né? Que também o pessoal falava que não dava dinheiro de nada, mas eu era um sonho, né? Música Desde criança, né? Que eu sempre tive essa experiência. O meu pai, de vez em quando, ele tá com um violão lá, ele tá experimentando alguma coisa, ele tá ensaiando, né? O meu irmão não é tanto, nem tanto, né? Mas chegam os amigos do papai, né? O Carlança, o Ben, eles vão chegando e vão tocando, vão conversando. E às vezes eu fico rivalizando com eles, que eles ficam tocando lá e eu fico escutando o som aqui, ou aumenta aí. O papai diz, ei, baixa o som. Então eu acho que desde quando eu era inteligente, eu desenhando e com eles ao lado, lá tocando. Música Nenhum era nascido aí, comecei a pintar profissionalmente, já. Deia cartaz pra loja, vivi pintando, pintando, pintando. Música e pintura parecem que são irmãos, né? Que quase todo pintor gosta de música ou então toca alguma coisa. O rapaz dizia que não queria que eu pintasse, que todo pintou por rio de fome. Que ninguém dava valor, só que ele tava errado um pouco, né? E o Wagner começou a pintar já bem de novinho, fazia desenho. Vinícius cantava, né? Também, ele cantava em banda, né? Até um dia desse eu ainda cantava numa banda. Eu comecei primeiro na música. A questão da música é porque eu já andava com o pai já pra todo canto. Onde ele ia, eu ia. Wagner nunca ia. Wagner ficava em casa desenhando e eu ia com o papai pra sua. Aí sempre fui me acostumando, pegando ritmo. Peguei o gosto da música. E a questão de pintura é assim, a gente já tem no sangue, já tem no DNA da gente, já tem essa arte de pintar. Então, tava escondido dentro de mim. Foi até que eu já descobri um pouco mais tarde. Acho que já deve ter uns 5, uns 6 anos por aí, né? Que eu faço tatuagem, que eu trabalho já também com a arte. Música Eu comecei a trabalhar com alunos, né? Num projeto social, né? Eu comecei a dar aula de desenho. Foi aqui em Açú, trabalhando no PET, no Projovem. E eu fui chamado pra dar aula e disse, não, então... A minha onda era mais desenho, né? Eu nunca tinha me interessado, até então, nunca tinha me interessado muito em pintura. Na questão de cores. Então, o que aconteceu foi que quando eu entrei nesse projeto social, eu disse, não, então eu vou ter que aprender a... Eu vou ter que aprender a trabalhar com as cores, questão de composição, de misturas, de nuances e tal. Aí eu vou ter que começar a aprender a fazer isso, né? Aí comecei a pintar também. Foi na época que eu comecei também a fazer algumas telas e tal. E quando eu... Eu fiz algumas telas assim, imitando assim vários outros pintores. Não imitando assim, mas a questão de procurando os estilos, né? Fazer uma marinha, fazer um casarão, fazer um nu, assim, pra... Pra tentar me encontrar, né? E quando teve um quadro que eu fiz, foi o Sossego. Quando eu fiz esse quadro, aí eu disse... Eu disse, ah, eu gostei de ter feito isso, né? E foi quando um... Um cara viu... E... Ficou apaixonado pelo quadro. Aí eu fiquei maluco, nossa, será que... Que é agora que aconteceu alguma coisa e tal? Era um estilo já... Alguma coisa já parecida com o que eu já faço, sabe? Era um... Era uma mulher, ela... Ela sentada assim e um... E um homem encostado perto dos seios dela. E era uma coisa mais assim, tipo... A gente não sabia bem o que era o homem, se era filho dela, sabe? Então tem uma coisa mais humana assim, sabe? E quando esse cara comprou foi Zé Milton, ele era decorador. Aí comentaram que... Que tinham... Que tinham gostado e que iriam comprar. Tanto que na época eu não sabia nem o preço do quadro. Aí eu disse... Sim, mas quanto é um quadro desse? Eu nem sei quanto é. Aí eu... Na minha cabeça eu pensando... Acho que se eu pegar uns 100 reais vai ser massa. Aí ele disse... Ah, uns 200 reais. Eu... Nossa... Nossa senhora, eu vou dominar o mundo. Aí pronto. Aí foi assim que eu comecei a trabalhar, né? Eu quero passar por minha dor. Muito pra você. Eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu... Esse é um pastel, né? É um pastel. Eu... Eu optei por fazer ele porque é um trabalho rápido. E tem um efeito assim, já imediato, né? Que eu trabalho com cartolina preta. E... E o que realça na tela é só a luz de uma... De uma lamparina. É... Eu... A gente aqui... A gente aqui em casa chama isso de penumbra. É uma série que eu faço. É só com trabalhos de penumbra. E geralmente eu uso o tema nordestino. Assim, uma coisa mais nordestina. Mais casa de type. Mais luz de candeeiro assim, né? Porque tem mais a ver com... Com... Com ele, né? Uma... Uma espécie de... Aquela... Aquela... Aquela coisa mais de sertão assombrado. Talvez seja o que... É... O laço que eu tive do passado com... Talvez seja isso aí. Aí uma... Bom, tem um trabalho... Eu fiz um menino aprendendo a tocar violão. Que meu pai também ensinava lá... A tocarem, né? Lá em casa. E foi uma... Memória assim que veio assim. Afetiva que eu transportei pra tela, né? Eu na sua vida... Já fui uma flor... É... Atualmente eu fui... Eu fiz uma revista... É... O boneco. E eu nasci... E de vez em quando aparece alguém... Elogio nessa... Essa revista, sabe? Aí... Parece uma tentação. Parece uma tentação. Parece uma voz de passado que fica assim... Vai fazer quadrinho. Vai fazer quadrinho. Mas eu... Eu... Eu não sei. Eu acho que... Quem sabe um dia quando eu tiver uma menina ocupada... Eu... Uma coisa já... Começa a desear uma coisa pra... Pensar em fazer uma coisa do futuro. Nada... Nada assim... Com ideias de... Sei lá, de ganhar dinheiro. Mas alguma coisa sem... Sem compromisso. Sabe? Só pra... Só por amor mesmo. O som sem plugues eu conheci ano passado. Eu trabalhava... Eu era agente de cultura na Casa do Cultura de Açú. E o pessoal veio lá fazer umas entrevistas. Aí eu comecei a pesquisar, né? Pra saber... Pra informar quem era o pessoal. E fiquei muito espantado assim... Com a qualidade do trabalho. E tudo muito... Muito eclético assim, né? Nesse contexto assim, falar sobre arte... Eu acho que... Eu acho que a arte fala mais sobre você do que você fala dela. Que eu quero passar... Com minha dor... Precisa-se de uma... Cozinheira... Que saiba... Cozinhar com perfeição... Que seja... O tipo da mulher faceira... E o corpo... Em forma de violão... Que seja...